Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Lorto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Sra. Carlos, qual é a sua visão sobre a educação do ensino de Itapes? Eu creio que é muito boa. Essa verdadeira revolução do ensino de Itapes começou no primeiro governo trabalhista em 2005, continuou no segundo e agora no terceiro foi incrementado ainda mais. Esse governo, por exemplo, fez aprovar o plano de carreiras que paga o piso salarial dos professores. Uma conquista que o Rio Grande do Sul não faz e muitos municípios do Rio Grande do Sul também não. Hoje os professores, além de ganhar em dia, estão com o piso como manda a lei federal. Foi aprovado também o plano nacional de educação, que determinou 20 metas para os municípios. A meta de 2016 já foi cumprida, já estamos adiante e vamos cumpri-las tranquilamente. É importante dizer que tem algumas conquistas aqui que são importantes. Por exemplo, o município entrega aos alunos os uniformes, socializando, fazendo com que todos sejam iguais na sua vestimenta para ir à aula. O transporte, que antes de 2005 era precaríssimo, hoje é uma das melhores que tem aqui. São mais de mil alunos transportados. E é importante que se diga o seguinte, o transporte, que é uma obrigação do município, deveria servir apenas para os alunos que moram na zona rural e das escolas municipais. No entanto, nós aqui transportamos alunos das escolas estaduais, que aliás são o maior número do que os municipais. E também alunos que residem dentro da cidade. São quatro, estão atendendo mais de 600 alunos. Eu creio que só não vê quem não quer. Que realmente a educação é um dos pilares desse governo. Que realmente a educação é um dos pilares desse governo.